Salve, salve, galera! Tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo de Pokémon GO pra vocês aqui no GameBank. Um vídeo sobre algo mais polêmico que... Mamilos! Estamos aqui hoje para eu dizer um assunto muito polêmico. Mamilos! Hoje você vai descobrir qual calculadora de IV é a mais segura pra saber o IV dos seus pokémons. Para o Android, temos uma super calculadora automática, o Calci IV. Basta você acessar o link na descrição do vídeo ou baixar diretamente na Play Store em seu celular. Ele é bastante seguro porque não é necessário fazer o login na sua conta do Pokémon GO. Então, vamos dar uma conferida no Calci IV? Depois de baixar o aplicativo, basta abri-lo com o jogo em segundo plano. Vamos lá! Nessa janelinha, basta marcar esta opção e clicar em Iniciar Agora. Neste local, basta colocar o level que você está no jogo. No meu caso, o level 28. E apertar o botão Start. Nesta janela, basta clicar em OK. E depois, Switch to Game. Então, basta escolher qual pokémon você quer analisar. Eu vou analisar o meu Tyranite. E clicar neste símbolo vermelho aqui do aplicativo Calci IV. Vamos lá! E ele vai abrir esta janelinha para vocês com a informação do IV, aqui em cima em verde, e outras informações como ataque, defesa, etc. Se você quiser fechar a janelinha, basta clicar em cima dela ou esperar que ela feche sozinha. Como nem tudo é perfeito, o aplicativo também tem os seus defeitinhos. Pokémons grandes como o Dragonite e o Lugia, que tampam o local onde aparece o CP, serão mais complicados de você verificar. Mas basta dar aquele jeitinho brasileiro que tudo ficará numa boa, suave na nave. Basta ir girando o pokémon até que em um determinado momento apareça a parte do CP. E agora basta clicar no botãozinho vermelhinho ali do aplicativo, quando o Lugia abaixar as asas. Então vamos lá, um, dois, três e... E dessa forma vai aparecer o IV para vocês. Belezura? Então é isso galera, espero que tenham gostado aí do vídeo. E se gostaram, não se esqueçam de largar o seu joinha, porque isso contribui muito para o crescimento do canal, para que a gente possa trazer sempre novidades para vocês. E se vocês ainda não são inscritos, não deixem de se inscrever aqui no canal e clicar naquele botãozinho de sininho para que o YouTube possa notificar vocês assim que a gente poste algo novo. Então é isso, muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Falou, tchau, tchau!